Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é domingo 18 de fevereiro de 2024. Essa nova atualização do drone DJI Mini 3 Pro foi feita no dia de hoje. É uma pequena atualização, eu sempre o deixo no modo automático, mas o firmware da aeronave, tá gente? Então o novo firmware disponível, né? E aí eu faço todas as atualizações que o drone tem. Talvez seja por isso que meus drones não dão problema algum, tá? Então eu sempre atualizo tudo. Uma das primeiras perguntas se você levar um drone na autorizada DJI é se o seu drone está atualizado, ok? A primeira pergunta. Segundo, se você está dizendo que eu tenho um defeito, eles vão pegar seu log de voo. Mas não é esse log de consumidor, log que a pessoa coloca e vê, não. O log que eles extraem, que você manda pra DJI, tem todos os parâmetros do drone e do controle, tá gente? Tem todos os parâmetros do drone e do controle. Então eles sabem detalhe por detalhe, né? Então não adianta às vezes a pessoa, às vezes, contar uma coisa ou dar um diagnóstico errado, falar que o drone está com algum problema inexistente, que eles vão saber de tudo, tá? E eles têm equipamento, né? Capazes de fazer o reparo. Eu vou colocar o link da autorizada DJI, tá? Há um que é autorizada DJI pra drones de consumo no Brasil, tá? Quem fala que é autorizado aí, gente, é só uma, a Deal4B. Vou deixar o endereço, tá? Outro detalhe, tá? Eu já praticamente atualizou, afirmou ela a aeronave, a aeronave liga e desliga, né? E se você liga ela, né? Atualiza tudo, hein? E depois dessa nova atualização, tá, gente? Eu fiz um voo, tá? Eu fiz um voo pela cidade, no meio das interferências. Que é, você voa abaixo o determinado drone. Na cidade, cidade minha é grande, cidade minha é de médio porte, 400 mil habitantes. Não é fácil pra drone algum. Mas os DJI, né? É como ele tem a banda dupla, o Oxync, né? Que, infelizmente, o pseudotécnico não sabe diferenciar um Oxync 2, do Oxync 3, do Oxync 4. E nem mesmo aqueles vendedores, né? Mais antigos, infelizmente, não sabem diferenciar. Esse ano eu vou começar a fazer um apanhado técnico, tá? Na área de transmissão, recepção de drones, né? Quais são os tipos de transmissão, Wi-Fi, o Wi-Fi aprimorado, né? Até o protocolo, né? Oxync, né? Da DJI, culminando com todos os outros, né? Pra pessoa... Quando a pessoa... Aí, pseudotécnico. Não deixe de assistir esse ano as aulas, pra vocês aprenderem. Quando a pessoa perguntar qual que é a diferença do Oxync 1... Oxync, Oxync 2, Oxync 3, vocês souberem responder. Uma pessoa perguntar qual é a diferença do Oxync, né? Com os outros... Os outros... Sistema de transmissão de outras aeronaves, né? Vocês responderam. Tá aí. A aeronave, né? Tá aí o... O... O filme é de controle, né? Faltou recentemente, agora da aeronave. Tá aí o nome do Wi-Fi, tá, gente? Tem o nome do Wi-Fi. É o Wi-Fi, tá? Pessoas, a pessoa não... Mas é o Wi-Fi também. Só que é um tipo de Wi-Fi aprimorado. Aí, gente, muita gente me procura. Como guardar seu drone? Como fazer... É... Como armazenar a bateria? No próprio aplicativo e no próprio manual do seu drone tem isso, gente. Como armazenar essa aeronave? Aí tá aí. Recomenda-se armazenar a bateria em sua embalagem original. Em um local seco, bem ventilado e ao armazenar remova a bateria e guarde separadamente da estrutura da aeronave. Nada de guardar junto com o hub de carregamento lá dentro e nem dentro da aeronave, tá, gente? Tá no próprio manual. O manual ensina tudo, gente. Em vez da pessoa ficar procurando nesses grupos que desenformam tudo, não ensina nada, pegue o manual. O que fazer pra evitar a inchaça da bateria? Tá aí, no próprio aplicativo DJI Fly, explique como a pessoa tem que fazer os procedimentos pra guardar a bateria, pra manter a vida hoje da bateria boa, pra não ter inchamentos. Igual a minha. A minha já tá me aproximando sem ciclos. Explica qual o tipo de carregador utilizado, a vatagem do carregador utilizado, né? Os pseudotecnos querem que dê problema, moço. Eles querem que dê problema pra você mandar pra eles, né? Então, o drone depois de totalmente atualizado, aí eu mudei pro modo de cine-like. Inclusive, tem um vídeo, o próximo vídeo aí, foi, o que que é o modo de cine-like? O modo de cine-like é o modo pelo qual a imagem fica meio esbranquiçada e você vai colocar, né? Você mesmo vai colorir essa imagem, colocar brilho, contraste, né? Que é praticamente uma edição semiprofissional. As pessoas viram que eu não falei profissional. Às vezes eu falo profissional, mas tem um detalhe. Se o drone não é profissional, a edição também não pode ser profissional. Então, é semiprofissional, tá? Eu coloquei profissional, às vezes, pra pessoa ter esse detalhe também, tá? Olha aí, gente, o dia é bastante nubrado, né? Carregado. Reparem a quantidade de satélites, minha gente. 26 satélites. Então, isso aí foi a nova atualização. Tô tocando em frente no drone. Eu gosto de mostrar a gravação de tela sem cortes, tá, gente? Com todos os defeitos e falhas que o drone pode apresentar. A gente vê nesses canais de vendedores, né? Cheio de cortes, só coloca o principal, as coisas melhores, né? Que o drone pode apresentar. Ah, ô, vendedores. O Pontezinc, ele tem zoom de três vezes, vendedores. O DJI, quando tá em 4K, é duas vezes. Mesma coisa, o Pontezinc. O Pontezinc, quando tá em 4K, ele grava o zoom dele em duas vezes. Em 1080p, três vezes. Outra observação também, vendedores. 95% dos smartphones, das TVs no Brasil e dos notebooks é resolução a 1080p. Até o gamer, né? O notebook gamer, quando ele é bem sofisticado, ele é 1080p. Então, não justifica a pessoa colocar ou fazer vídeos, né? Semi-profissional em 4K. Força o equipamento, uma minoria de 5, 6% das pessoas que vão ter equipamento capaz de ver com a total qualidade o 4K. Mesmo as TVs no Brasil, menos de 10% já é 4K, tá, gente? Porque o conteúdo 4K é pouco. Alguns vídeos do YouTube e alguns streamers, né? Então, é isso. O dia tá bastante chuvoso e carregado. Eu faço o vídeo, coloquei o vídeo, tá, gente? Já com o devido tratamento desse Nelike. É, professor, é, porque geralmente você tem que extrair o máximo da câmera, não é com o sol rachando, não é... O pessoal pode fazer teste de imagem, né? Olha aí, gente, como é que o tempo tá, ó. Totalmente nublado e fechado. Eles fazem o teste de imagem local intensamente iluminado, né? Pra... É vendedor, né, gente? O vendedor, ela é diferente, ela é diferenciada. O vendedor quer mostrar ou, né, passar a ideia de que aquele produto que eu tô vendendo naquele momento é maior do que tudo. E não é bem assim que funciona, né? Já o consumidor, né? Igual eu, igual outros, né? Tinha um canal... Tem alguns canais bons de consumidores, aventuras aéreas também, e outros. Depois eu vou colocar uma lista de canais de consumidores, gente. Que é a pessoa que não importa se o seu canal tem 2 mil inscritos, 5 mil, 6 mil, 7 mil. Pra gente, isso aí é irrelevante, tá, gente? A gente não ganha comissão do YouTube, né? A gente, às vezes, não ganha comissão do Alex Prez ou de outros canais, tá? O importante pra gente é mostrar o voo, mostrar, partilhar. Principalmente eu que tenho o hobby do radioamadorismo. O radioamadorismo é sempre compartilhar, né? Ajudar. Ajudar o próximo, ajudar os colegas que têm dificuldade em determinada área. Ensinar. O radioamadorismo, os radioamadores são assim. É uma característica nossa. E no mundo dos drones, a gente vê ao contrário. É uma exploração desenfreada em tudo quanto é coisa. É incrível, né? Acho que é porque o número de leigos que tem no mundo dos drones é muito grande. Já no radioamadorismo, não. Quando a pessoa adrinta o radioamadorismo, mesmo que seja na classe inicial, classe C, a pessoa já tem que ter um grande conhecimento de eletrônica, radioeletricidade, né? Então, não é qualquer história que o sujeito vai acreditar, né? Já no mundo dos drones, nem tanto, né? Tem muitos leigos, né? Que, às vezes, nunca possuíam um drone na vida. E, às vezes, eu fico, às vezes, até indignado. É a pessoa que, como eu falo sempre, a pessoa, às vezes, não tem uma condição menos favorável, e gosta, achou bonito, gosta de ver os voos, né? Quer comprar seu drone, e entra na onda dos vendedores, com o drone bom e barato. É o drone bom e barato que descartava. Pouco tempo, a alegria que compra, a alegria se o drone não caiu em um mês, dois meses. Do tamanho e quantidade de problema que o drone oferece. Então, a realidade é essa, que eles não querem, porque eles querem o produto ser mais barato, mas eles fazem a mídia deles, mas eles vendem mais comissão, eles estão ganhando, né, gente? Então, a realidade é essa. Isso é um pequeno voto, a gente, após essas novas atualizações, baixa altitude, não vou passar de 30 metros, justamente para ver como é que ficou a transmissão do drone. Lembrando que nesses morros onde eu estou aí, tem nessas serras aí, gente, tem muito retransmissor Wi-Fi, tá? 5.8 e 2.4. Aí gera realmente interferência. E com certeza eles usam potência a mais do que é liberado pela Anatel, tá, gente? Então, acontece, realmente interfere mesmo, junta a baixa altitude, né, e você está praticamente fazendo um voo no meio das interferências. Quando você tem uma certa altitude, você está acima das interferências. Quando você vê o sujeito querendo subir no drone demais, tentando fugir de interferência, principalmente quando é voo feito em cidade, é porque o drone é ruim de sinal, não é imune à interferência, né? Então, a realidade é essa, tá, gente? O que eu puder falar e contar a realidade do mundo dos drones a vocês, com certeza eu vou fazer isso. E o que a gente não sabe, a gente procura engenheiros e técnicos, né? Mas técnicos, né, gente? Não é fundo de quintal, não. É pessoa que tem formação, a pessoa que estudou, dedicou 5, 6 anos, ou mais da sua vida, para se formar em engenheiro de telecomunicações, técnico em telecomunicações, né, mecatrônica e etc. Eu acho que a pessoa deveria, deve valorizar quem tem formação. E quem não tem, passa a ter, hoje em dia está tão fácil a pessoa se formar, fazer um curso técnico, né, de qualidade. E não, a pessoa tem preguiça, né, de estudar, acha que sabe tudo, né? E aí, quando é confrontado com alguém que tem algum conhecimento realmente de base boa, a pessoa se perde, se embanana todinha. Então, o que a gente vê é isso. E quando consertar seus drones, gente, qualquer drone, qualquer marca, faça em alguém que tenha CNPJ. Não vão para esse pessoal de grupo, não. Vocês já viram alguém que tenha CNPJ, empresa constituída em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, né? Se tem é muito raro. Por quê? Eles não precisam disso. eles não precisam forçar a barra, né? O serviço deles, eles dão a garantia, dão a nota, né? Então, são empresas idôneas. Né? E não só negam o imposto. Quem, como diz o outro, né? Sou cidadão. Acho que é isso. A pessoa tem que pensar por esse lado. Se a pessoa paga imposto, tudo que compra, põe um combustível, paga imposto. Vai no mercado, paga imposto. Compra um objeto, paga imposto. Não é possível que o pseudo-técnico não vai pagar o imposto, né? A pessoa está sendo bonzinha demais, né? Ela paga o imposto de tudo, mas eu, não, meu pseudo-técnico, eu não vou exigir nada dele, não. Não quero que ele pague imposto, não. Então, é isso. Tem que combater. Já que você está pagando, eu acho que o outro também tem que pagar o imposto, né? E como é feito isso, é exigindo a nota fiscal de serviço. Onde o cidadão tem toda a garantia do seu drone cair e eu tiver a nota fiscal de serviço, durante 90 dias tem a cobertura, né? Desde que o sujeito não bata o drone em nada, né? Não seja, o drone não seja atacado por nada ou o sujeito não bate em nada, né? Tem isso também. Tem que ser uma falha específica daquele modo, daquela sessão onde foi efetuado o reparo. Mas aí a pessoa que é nota fiscal, gente, tem todo o amparo legal do PROCUM, órgãos de justiça, né? E tudo mais. Vocês podem ver, já estou voltando para trás. Eu estou fazendo um pequeno giro, tá, gente? É tipo um voo exploratório, né? Testando essa nova atualização, a atualização DJI 3 PRO, atualização de firmware da aeronave. Então, é sempre assim, sempre os firmware, gente, é sempre melhoria da transmissão, do gimbal, né? Melhor interação, né? Do consumo da bateria. Às vezes, uma sempre atualização de firmware faz com que aeronaves que tenham algum problema de aquecimento, né? Que não é o caso do Mini 3 PRO, tá? Eu já fiz vídeos do Mini 3 PRO, eu transferi no vídeo, eu fazendo principalmente o Mini 2. Em 2, eu fiz um vídeo transferindo um arquivo de 6, 7, 10 gigas, no ambiente que estava temperatura ambiente 32 graus, num quarto fechado, em ambiente chácara, transferia a temperatura do drone, chegou no máximo, era especificado, que foi 40 graus. O povo, né? Os pseudotecos fazem aqui queimam. Mas o negócio deles é o seguinte, eles têm que ter desculpa para o drone apresentar qualquer defeito. Apresentou qualquer defeito? O laudo deles na Tora é chip 5.8. Por quê? 600, 700 conto, né? Ah, mas eu faço orçamento de graça. Gente, você vai mandar um drone para a pessoa desconhecida, depois que o drone está lá, você vai pedir para o drone. Será que o pseudotec vai bancar a ida do drone até aonde ele se esconde lá, não sei aonde, no fundo de quintal dele lá, e depois mandar, você não faz o serviço, você vai mandar de volta, ele vai bancar tudo? Ou você vai bancar? Esse negócio de não cobrar orçamento, isso é furada, gente. Seu drone chega lá. Seu drone chega lá, acabou, não sai lá não. Só sai depois de pago o pretenso serviço, né? Porque ele não emite nota. Nem empre... Gente, empresa, empresa que tem CNPJ, tá, gente? Fora que não tem no CNPJ, é fundo de quintal, em qualquer atividade, tá? Aí, gente, aí eu estou avançando para o centro da cidade. Qual a diferença que eu vi? Não vi grande diferença não, tá, gente? Olha o tempo que não está. 27 satélites, tá, minha gente? 27 satélites. Olha o sol lá, olha o solzinho lá. Está bem tampado das nuvens. Eu estou a 29 metros. O drone está lateralmente em relação a onde eu estou. Estou fazendo outro movimento, né? Estou girando o drone. Reparem também o mapinha de apontamento, gente. Do lado esquerdo embaixo, você pode ver o H e a setinha em cima do H. Está sempre verde. Por quê? Apontamento perfeito. Mesmo com o sinal amarelo, ou laranja, como queiram, né? O drone está muito bem apontado. Dificilmente esse drone vai perder o sinal. Eu estou passando pelo centro da cidade de Anápolis. Eu estou a 29 metros. Outra coisa também, o ID dos drones já são obrigatórios nos países europeus e americanos, tá? E os drones da DJI e alguns outros modelos, né? Já estão funcionando. Como que funciona? É feito um beacon dentro da banda de telemetria do drone. Então, esse sinal de beacon é transmitido para receptores a qual mandam novamente, né? através do servidor próprio, né? Para alguns aplicativos que vão utilizar. Então, esse aplicativo, como tem um... no qual a pessoa vê os aviões, vê as rotas de aviões, vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Com os drones. A pessoa vai saber aonde tem drone voando na cidade. Aliás, gente, às vezes a pessoa faz, ah, não vou fazer solicitação de voo, vou voar de noite, vou voar clandestino. Isso é uma ilusão, tá, gente? Isso é uma ilusão. Do momento que você tem um e-mail vinculado à conta de um drone, vocês sabem aonde a pessoa está voando. A Aeronáutica pede para o fabricante, olha, eu quero o registro de voos de todos os drones da cidade de Anápolis. Vai no outro fabricante, pede também. Porque eles têm, tá? Os fabricantes têm armazenado, tá, gente? Todos os voos. Então, é uma grande besteira, né? Não está escondendo nada de ninguém, né? Isso aí é a cidade de Anápolis. Eu estou dando um 360 graus para os senhores verem como está nublado. Então, o vídeo que vai sair é justamente para testar a qualidade da câmera, tá? Com edição. Porque você fazer teste num local bem iluminado, para mim não é teste. Um dia de sol muito, muito, né? Aí não é teste. Teste, eu, para mim, no meu ponto de vista, você faz para exigir o máximo da câmera. Como você exige o máximo da câmera? Em local com iluminação precária, né? Local de iluminação ruim. Você extrair o máximo da câmera. Olha aí, gente. Eu estou dando o outro 360 graus. Tudo isso é para gastar bateria, tá, gente? Tô com a bateria plus. Eu estou no centro da cidade, justamente local repleto de interferências, né? E eu estou dando um giro, né? Para mim também ver se o drone perde o sinal. Olha só no mapinha de apontamento, gente. Sempre muito bem apontado. O Hzinho, sempre o triângulozinho em cima do Hzinho verde. Ou seja, apontamento muito bem feito. Lembrando sempre que eu estou no centro da cidade, a Praça Bom Jesus. Quem conhece a cidade sabe que é o coração da cidade. Eu estou a baixa altitude, trinta metros. Estou a trinta metros de altura. Eu já estou indo embora, que é bem chuva. Quando não chove, garoa. Aí eu tenho esse prédio, né? Esse edifício. Praticamente eu estou na altura dele, né? Vocês podem ver que em cima dele tem antenas e torres. Estou fazendo um teste, né? De interferência. Nesse outro prédio também que se encontra também ao meu lado. Também tem antenas, né? E torres. Esse segundo prédio eu estou no meio dos dois, tá, gente? Trinta metros de altura no centro da cidade de Anápolis. Essa praça que vocês estão vendo aí em frente, essa área verde, é a Praça Bom Jesus. E a igreja Bom Jesus se encontra ao lado. Essa igreja aqui se encontra aí é a igreja do Bom Jesus. E é isso, gente. A cidade de Anápolis, mais um pequeno vídeo e a gente já vamos embora, tá, gente? Já já vamos embora, vamos voltando pra trás. Já estamos beirando os quatrocentos, os dois mil quatrocentos inscritos, tá, gente? Nosso canal tá com um crescimento fantástico, tá? Agradeço, graças a vocês, né? Os inscritos, aos não inscritos, né? que fizeram esse canal, esse canal de simples consumidor crescer tanto em tão pouco tempo. Talvez se eu fosse um canal de vendedor ou contassem um pouco de história, comprassem aqueles drone-bomba pra fazer teste, né? Meu canal provavelmente já estaria em 10 a 15 mil, né? Pessoas. Aí perdeu um pouco de sinal, né? Deu uma falha, mas não perde o sinal, tá, gente? Quando você tá bem apontado, dá essas falhas mesmo, mas não perde o sinal, dificilmente perde o sinal. Então, é isso. Ah, outra coisa, gente, nesse canal aqui sempre vai ter drones de qualidade. Não vai ter teste de drones bomba, aqueles drones bom e barato, que na realidade não presta pra nada, tá? Eu tô vendo o interesse dos vendedores, né? Pelo Pontesic, né? E graças a mim, né? Que foi o primeiro a lançar o Pontesic, o primeiro, o SE, né? No Brasil. Olha aí, gente, o sinal de satélite. Muita gente fala que é 27 satélites, mas é sinal, pode estar fraco, não. São 27 satélites com sinal forte. Aí, sinal GPS, forte, tá? Medido nublado, completamente nublado. Mas DJI é DJI, né, gente? Como eu estava falando, né? A gente vê o interesse dos vendedores, né? Pelo Pontesic, que realmente é um drone fantástico. Só que esse interesse de que um dia eles vão fazer as ações entre amigos, vai fazer aquele brá, brá, brá deles, né? E vão se livrar do drone, do drone, né? O Pontesic. E eu vou continuar, né? Vou continuar, porque é drone não é pra uso, não é pra... São drone importação, é pra uso próprio, né? Não é pra venda, não é pra comércio, né? E vai dificultar, gente. Vai dificultar comércio de drone. Os drones pra entrar no Brasil vai ter que ser obrigatoriamente homologados. quando vocês verem alguma mudança mais forte no mundo dos drones, né? Só já lembrar, né? Do que eu tô falando. Que vai ser muito difícil comercialização de drone no Brasil. Mas vamos tocando em frente. fora os links, né? Que eu falei de link fora do remessa conforme. Qualquer fabricante, qualquer que seja Pontezim, que seja DJI, qualquer loja que venda fora do remessa conforme e não tem a opção de remessa conforme, ela não se enquadra na lei, tá? Ela tá fazendo uma sonegação fiscal, tá? Então, logo, logo, essas empresas ou ela se adequa ou simplesmente vai ser eliminada da plataforma, né? Vamos tocando em frente. E quando algum vendedor de grupo, assim, falar assim, olha, me taxaram setenta reais, cinquenta, sempre setenta, oitenta, né? Alguns ainda falam cem. e eu estou com o meu drone passou, aí eles mostram o drone. Pede pra eles mostrar o número do rastreio, tá, gente? Não confiem nesse tipo de lorota, tá? Confie no que eles mostraram, olha, o número de rastreio tal, no dia tal, a data, sempre prestando atenção. Porque num rastreio que você, você pode pesquisar aquele número de rastreio e averiguar se aquilo que o cidadão tá falando é verdade ou não. porque em rede social 99,5% é mentira, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, principalmente quando vem de venda, ligada à venda de algum produto, não só de drone, mas qualquer produto, tá? tá aí, gente, a gente já praticamente tá encerrando mais um vídeo, né? O ponto, o DJI Mini 3 Pro, mais uma atualização, tá? Então, eles estão trabalhando muito em cima do DJI Mini 3 Pro, teve atualização de controle, firmão e aeronave, de aplicativo, né? Então, isso é muito bom, muito bom mesmo. Tô chegando, aí, gente, cheguei na, 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 onde faço meus voos, tá? Não estou em cima de morro algum, né? Apenas um loteamento, que, aliás, tá, tá cheio de mato. Aí, eu pego manualmente, né? Tô fazendo mais outros testes. E o tempo aí tá no brado, né, gente? Ela continua no brado. Agora que eu, eu tenho um jeito de pilotar, gente, que eu acostumei, eu raramente fico olhando para o drone, tá? Minha pilotagem, geralmente, eu olho pelo, para o aplicativo, pelas imagens do aplicativo. É, raramente, eu, eu fico olhando para o drone. Aqui, eu tô fazendo um testezinho, né? Tipo, um zoom out, né? Manual. E aí, eu continuo brincando com o drone, né? Fazendo alguns testezinhos. Aí, eu paro de filmar. Deixo o drone parado no ar. E começo a movimentar o gimbal, né? Para cima, para baixo, né? Para fazer um, para ter um parâmetro, né? Se tá certo, se tá tudo 100%, se não tem nenhum problema, né? Que, afinal, foi uma atualização, né? De firmware da aeronave. Ah, gente, lembrando que após atualização do firmware da aeronave, eu recalibro o gimbal, recalibro a IMU, e recalibro a bússola, tá? após qualquer atualização, após qualquer atualização, principalmente de controle da aeronave. Então, eu tô gastando a bateria, tá, gente? Mr. Mr. Shot. Aí, é, tô selecionando, né? Fazer esse teste, né? Me selecionei no Mr. Shot. E aí, tá falando que o tempo estimado desse Mr. Shot, né? aí mostra um desenho, né? Como que vai funcionar esse Master Shot. Então, vai durar duas minutas, aproximadamente. E eu dou OK. Só pra fazer um teste de leve, tá, gente? Só um testezinho de leve. Eu paro, tá? Eu dou um... Paro por quê? Porque eu estou muito baixo. A maioria dos acidentes que tem com o drone fazendo esses voos inteligentes, é devido a baixa altitude, tá, gente? Aí a pessoa apavora, né? E não dá tempo de frear o drone, bate em algo. Então, é bom sempre fazer esse tipo de voos inteligentes, viu? Local, campo aberto, né? Local onde vocês podem ter a visada do drone. Mas eu, como não tenho costume, vocês podem ver que eu nem olho pro drone. Né? Às vezes peca muito isso, porque eu não olho pro drone. Então, eu me selecionei, né? Tá selecionado. O drone se posiciona e começa a fazer os movimentos, né? Concluir a primeira... Vocês podem ver no lado direito, né? Essa bolinha vermelha de controle. Vocês podem ver que já... Um dos tipos de voos já foi feito, completando o segundo. Segundo completado, o drone está totalmente automático, tá, gente? Tá fazendo o terceiro modo de voo. Esse na bolinha, onde vocês estão vendo, 42%, tá? O drone também continua comigo selecionado. O drone, novamente, ele começa a subir um pouco, depois ele desce de novo. Esse é o Master Touch. Só acho que o DJI Mini 3 Pro que tem. Acho que o 4 tem também. Então, o drone está totalmente automático nesse ponto aí, tá, gente? Qualquer emergência, pode apertar no controle, no símbolo de igual, ou nessa bolinha vermelha aí, quando vocês estão vendo o Xzinho. Qualquer emergência, para na hora. Aí está falando que a bateria está baixa, né? Que eu estou fazendo isso para carregar a bateria mesmo. Descarregar a bateria. E eu estou deixando praticamente terminando. 94% do voo inteligente. Não me perdeu em nenhum minuto, né? Do esse voo. Sempre me marcando, mesmo na alta altitude que o drone se pegou. Vamos preparando novamente. Aí parei, né? o teste, o Master Shot. E agora vamos pousar o drone manualmente, tá, gente? Isso é um pequeno teste, né? Com essas novas atualizações do DJI Mini 3 Pro. Que, no meu ponto de vista, é um drone fantástico, tá? E em vários aspectos é superior ao irmão, né? O 4 Pro. Principalmente, para mim, é muito importante o consumo de bateria e imagem. A imagem, para mim, desse drone para os seus recursos é superior ao do 4 Pro. Mais estável, mais manobrável do que o 4 Pro, tá? Minha opinião pessoal é minha, tá, gente? Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.